Vou mostrar o que o frango novo pode fazer com as galinhas, galera Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu Que esse frango aqui, ó Fez com as galinhas E a diferença do frango novo Quem sabe aí como é um frango novo, né? Vai saber que esse aí é novo Olha a diferença do velho aqui, ó Vou mostrar o frango, o galo velho aqui pra vocês Ó o galo aí, velho aí, ó Ó o tamanho da espora lá, ó Tá vendo? É um galo velho, mais experiente E olha a galinha, tá vendo? Tá boa, tá vendo? E agora eu vou mostrar o que o outro novo fez com a galinha Ó galera, pra essa galinha aí, ó Como tá aí, ó Tá vendo? Isso aí foi o que ele fez, olha lá o pescoço dela, tá vendo? Todo depenado É o que isso, galera? O que esses galos novos Ele faz isso aí com as galinhas Alguns galos velhos também Fazem isso, galera Olha lá, aquela também ele fez, ó Ó Só pra você, ela tá até um pouco mancando Porque ele judiou muito dela Na verdade, galera Não foi nem esse aí, tá? Eu vou explicar pra vocês Olha lá, ó A cabecinha dela tá mancando um pouquinho Eu já dei uns medicamentos a ela Ela já tá bem melhor Mas ó, a cabecinha dela ainda tá ainda Um pouco É... Tá vendo? Sem pena Mas ela vai ficar boa Mas veja só Esse galo, na verdade, galera Não foi ele que fez isso Foi um parecido com ele que eu tinha aqui Que na verdade era irmão dele E ele maltratava muito a galinha, galera Por quê? Na hora que ele vai montar Ele pega, galera, no pescoço, né? Ou na cabeça ali da galinha E puxa Só que como ele era novo As galinhas ainda não respeitavam muito ele E não aceitavam a monta Então, o que é que fazia? Ele ia e arrancava a pena delas Patia muito nela Pra poder Ele ganhar respeito, né? Já esse aqui Ele não faz muito isso Entendeu? Ele... As galinhas já respeitam mais Mas o outro Que eu tirei daqui Que era muito parecido com ele Ele maltratava muito as galinhas Então eu tive que afastar ele Botar ele em outro lugar Em outro criatório que eu tenho aqui Botei ele pra lá Pra não ficar machucando as galinhas E eu também separei essas duas aqui, ó E botei com esse galo aqui Que ele é mais velho E ele não maltrata as galinhas Botei aquela lá Você tá vendo? Que elas não tem sinal nenhum Tá vendo? Ó Elas estão Normal Porque o galo Ele não castiga muito as galinhas Então, galera Qual o conselho que eu dou pra você Quando tiver um galo Que faz isso? Você, galera Tem que trocar o galo Que realmente Ele é dessa maneira Tem galo que maltrata Muitas galinhas Ou então Você botar Apenas pra ele fazer a monta Montou Tira a galinha do lugar E deixa ele só Porque tem galo Que independente De ele ser velho ou novo Ele vai fazer isso Agora tem uns Que passam só a idade Jovem fazendo isso Quando ele começa A ficar mais experiente Eles param de fazer isso Mas Tem alguns Que continuam nesse vício aí, né? De bater muito nas galinhas Então Tá aí, né? Foi isso que aconteceu Tô tratando Dessa da galinha aqui, ó Que ele Esse outro Que eu tirei, né? Fez E é isso aí, né? E Agora Deixar ela só com esses aqui Que ele não maltrata muito a galinha Viu, galera? É isso aí, né? É isso aí É isso aí É isso aí